Bom pessoal, vou fazer um vídeo para vocês sobre esse mini system da Philips, até chamado de micro system, micro theater, micro theater, mas isso aqui é o mini né, então vou verificar aqui, esse aqui no passado, agora recente, eu fui na casa do cliente, ele tinha levado esse aparelho no assistência técnica e tinham falado que era a placa principal, ele levou para casa, comprou a placa principal e me chamou lá para colocar a placa né, aí quando eu abri esse equipamento, eu identifiquei que o problema era na fonte, aí ele, me falei, procurei na internet a placa, não encontrei, então ele pegou de volta o aparelho e ligou na assistência técnica, falaram que em 15 dias devolvia esse aparelho para ele, não aconteceu isso, passaram mais de 30 dias e devolveram sem conserto, então ele está com a placa principal lá e eu retirei o aparelho para verificar quais componentes, que eu nem lembro mais quais são, vou verificar se tem conserto a base de componente, porque a placa nem usada você consegue ir no mercado mais, então vou verificar aqui o passo a passo e vou deixar um vídeo aí mais explicativo, se compensa ou não compensa e se é possível encontrar os componentes à parte para conserto. Aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, porque vai ajudar muito o canal e também aí há muita gente aí que necessita de algumas informações sobre eletrônica. Bom pessoal, aqui a placa da fonte, ainda não fiz medições, algumas anteriormente eu tinha feito, mas eu não lembro o que que era ainda na... Na verdade, então eu vou começar aqui o passo a passo, vou verificar aqui qual é o defeito da placa, se compensa ou não, né? É, se consertar um equipamento desse aqui, só quando você realmente quer consertar por... É muito apego, né? Às vezes é também parente, recebeu aí de presente, alguma coisa assim, mas aí, em termos de valor mesmo, não compensa não. Bom pessoal, aqui tá chegando a alimentação. Então, o problema aqui, provavelmente, tá no oscilador. As vezes pode ser que tenha problema no secundário e o fotoacoplador tá indicando esse defeito e ela não, nem não, não arma. Essa fonte, ela tem duas alimentações básicas, né? A alimentação do stand-by e também a alimentação que vai alimentar a saída. A potência que fica, a potência também fica tudo conjugado aqui. Bom, foi encontrada uma bobina aberta aqui, ó. O terminal dela, a ferrugem, corroiu. E essa bobina é a que sai aqui do positivo do capacitor e leva para o resto do circuito. Vou retirar essa bobina aqui. Vou verificar se ela abriu mesmo ou não tô conseguindo medir porque os terminais estão oxidados. Vou verificar se tiver aberta, vou verificar se eu tenho alguma bobina dessa por aí. Caso eu tenha, eu vou repô-la e vou verificar aqui se vai funcionar ou se ainda tem mais algum problema. A bobina está aberta mesmo. Estou tentando aqui medir ela no médio. Colocar aqui, ela tinha que medir. Como é uma bobina, ela vai dar. Até tá medindo agora. Não, não tá. A bobina não tá medindo. Então, vou verificar se eu tenho alguma bobina dessa aí na sucata. Porque pra comprar isso aqui eu não vou conseguir. E vou repôr e vou fazer os testes iniciais pra ver se vai voltar a funcionar. Ou se alguém lá na oficina também mexeu na fonte. Não sei como é que tá o restante dos componentes. Ou até mesmo da outra placa principal dela. Bom pessoal, coloquei aqui a bobina. Tá medindo. E o melhor, o painel tá aceso. Vamos ligar. E aí, tá funcionando. Condenaram a placa. Não conseguiram. Hoje em dia é meio complicado. Que a maioria das oficinas, elas não tem técnico de bancada, né. E a maioria troca só a placa mesmo. Mas se chegar assim no... No ocasião que você tem que buscar defeito em componente. Ele não consegue. Não consegue encontrar defeito. Porque o princípio do funcionamento foge do seu entendimento. Então galera, aqui você vê que o volume tá aumentando, diminuindo. Eu não tenho nenhuma... A caixa não trouxe, só trouxe o equipamento. Mas eu vou colocar aqui uma caixa pra fazer o teste agora. E vou conseguir o teste. Bom pessoal. O aparelho tá funcionando. Vou verificar se o CD está funcionando. Ver se vai buscar alguma estação. Aqui só a estação programada. Não tem nenhuma estação programada. Queria ter trazido o controle. Não trouxe. Vou testar a parte aqui do CD. Vou testar a parte aqui do CD. O que cadê é da foice? Antes de x image darei. Desculpe. Contra o final. Tchau. 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 Tá lendo o disco, vamos ver se vai reproduzir. Tá funcionando. E aí galera, pra vocês verem aí que vale a pena, pela esposa dele ia ter a jogar fora o equipamento, mas valeu a pena aí, trazer para reparar aí o defeito. Se gostaram do vídeo aí, curte e compartilha, que vai tá ajudando o canal aí pra vocês. Se inscreve no canal pra dar uma força, esse canal aí tá, tô quase desistindo dele praticamente. Coloquei uma bobina usada mesmo, tive que aumentar as pernas dela pra que encaixasse direitinho. Tchau. Tchau.